Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição nesta quarta-feira, 25 de setembro. Veja os nossos destaques. TSE autoriza o envio de tropas federais para garantir a segurança no primeiro turno das eleições. Faculdade Estácio realiza a quinta edição da Feira de Profissões. Primavera dos Museus tem atividades e programação especial no Museu Câmara Cascudo. Aqui no estúdio eu vou conversar com o instrutor de educação profissional do SENAI, Davidson Rangel. Nós vamos conversar sobre os cursos abertos voltados para manutenção de carros elétricos, as primeiras vagas para especialistas aqui no Rio Grande do Norte. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa essa edição falando em eleições municipais 2024. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas federais para o Rio Grande do Norte nas eleições municipais. O TSE aprovou o envio de militares federais para atuarem no primeiro turno das eleições em 12 estados do país. O envio das tropas acontece quando o município informa à Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo policial local. Para o Rio Grande do Norte serão enviadas tropas aos municípios de São Gonçalo do Amarante e João Dias. Os ministros do TSE autorizaram o envio de militares para 53 municípios espalhados pelos seguintes estados. A realização de pesquisas para as eleições municipais 2024 segue batendo recorde em todo o país. Isso em comparação com a eleição passada. Aqui no estado já foram registradas mais de 400 pesquisas. No ranking do TSE, o Rio Grande do Norte está em quarto lugar no registro de pesquisas. No próximo dia 6 de outubro, aproximadamente 600 mil eleitores em Natal vão às urnas para votarem seus candidatos a prefeito e vereador. Porém, antes do pleito, a população tem acesso às pesquisas que trazem um termômetro da intenção de voto dos eleitores. Esses levantamentos precisam obrigatoriamente ser registrados no TSE. As pesquisas eleitorais devem ser registradas na gestão eleitoral de acordo com a legislação eleitoral. Então, todos os institutos de pesquisa, desde o dia 1º de janeiro deste ano, eles devem fazer esse registro por meio de um sistema específico chamado PESC-L. É o sistema de pesquisas eleitorais. Então, se essa pesquisa não for registrada, ela vai ser considerada pela gestão eleitoral como uma pesquisa não registrada e irregular, no caso. Para a empresária Daiane Pacheco, o resultado das pesquisas não influencia o voto dela. A empresária aponta os critérios que usa para escolher seus candidatos. Não influencia não. Eu acho que é muito individualizada essa questão de pesquisa, até porque as pessoas têm uma opinião diferente. Cada uma pensa diferente, mas eu acho que não influencia em nada não. As propostas e os trabalhos anteriores de cada candidato. A gente tem que pesquisar direitinho, analisar direitinho, cada um tem a sua proposta e seu trabalho. O Rio Grande do Norte vive um cenário inédito em relação às eleições municipais de 2024. Um levantamento divulgado, baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral, revelou que o Estado ocupa a quarta posição no Brasil em aumento de pesquisas eleitorais, com um crescimento de 26% em comparação com 2020. Até agora, o Estado já contabilizou 466 pesquisas eleitorais, superando as 369 realizadas durante todo o ano eleitoral municipal anterior. Isso demonstra um aumento expressivo no interesse pela opinião dos eleitores, na busca por informações que possam guiar as campanhas políticas nas fases finais das eleições. Para que os institutos realizem o cadastro obrigatório das pesquisas junto ao TSE, é preciso atender alguns critérios. No caso da resolução do TSE, que fala sobre o assunto, o Instituto de Pesquisa tem que apresentar o plano mostral, ele tem que apresentar o número de eleitores, os bairros abrangidos por aquela pesquisa, a quantidade de eleitores que foram pesquisados, no caso também a idade, o gênero, no caso a renda do eleitor, e também o plano que ele é apresentado como uma pesquisa científica. Então, essa pesquisa deve ser registrada de acordo com o que dispõe a legislação eleitoral. Agora a gente muda de assunto para informar que, com o avanço dos incêndios florestais em todo o país, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte enviou nesta quarta um reforço para ajudar no combate ao fogo na região de fronteira do Brasil com a Bolívia. Foram enviados nesta manhã dez bombeiros, especializados em combate a incêndios em vegetação. Os potiguares ficarão à disposição da Liga Nacional do Corpo de Bombeiros Militares do Brasil. A missão é uma parte de uma cooperação humanitária, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao aumento significativo dos focos de incêndio na região, que abrange aproximadamente 133 quilômetros. Um dos bombeiros que participa da menção e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros falou sobre o envio da equipe. É uma área que a gente não conhece. A gente vai, obviamente, esperando que o apoio e a instituição e o ex-ociente faça o combate. Está indo dez aqui do Rio Grande do Norte, dez de Pernambuco e cinco do Pará. Essa força-tarefa vai se juntar a outros combatentes do fogo que estão lá em Santo Inácio, na Bolívia, na fronteira com o nosso Brasil, para começar a atuar. É uma área que está queimando bastante, é uma área que requer realmente essa ajuda humanitária. Uma boa sorte aí nesse trabalho, que é realmente muito importante nesse momento. Uma faculdade de Natal realizou nesta quarta uma feira de profissões. O objetivo é facilitar para os jovens a decisão sobre o curso superior. A ideia é simples. Levar o dia a dia das profissões para dentro da feira. Advogados, nutricionistas, enfermeiros e profissionais de outras áreas falaram sobre a importância de cada profissão e compartilharam suas experiências. Nosso objetivo principal é que o aluno que está no terceiro ano conheça os cursos, conhecendo assim a profissão, para facilitar a escolha dele pela profissão, já que ele vai seguir aí durante todos os anos da sua vida naquela profissão. A feira de profissões da Faculdade Estácio reuniu estudantes de escolas públicas e privadas para um evento transformador. Além disso, puderam fazer o teste vocacional. Estamos demonstrando sete cursos. Através desse teste vai indicando, mediante o cenário lá, qual seria o melhor curso para ele fazer. Esse contato direto com a rotina das profissões pode ser decisivo. A feira oferece aos jovens a oportunidade de refletir sobre sua escolha profissional antes mesmo de prestarem o Enem. Estou achando muito importante para a gente, alunos, já que estamos no terceiro ano, estamos prestes a ingressar na faculdade. E é muito bom para a gente ter ideia de qual curso na faculdade vamos fazer. É uma oportunidade da gente conhecer melhor os cursos e ajudar na nossa decisão, porque é o último ano e já está muito perto da gente fazer o Enem ou ingressar em uma escola, uma faculdade privada. Para aqueles alunos que ainda têm dúvidas, a feira mostrou as expectativas e exigências de cada profissão, garantindo que os futuros profissionais estejam preparados para os desafios que virão. O aluno quando chega aqui e se depara com esses nossos manequins aqui, com os ossos, com a parte do corpo humano, muitas vezes ele diz, poxa, descobri agora o que eu quero ser. Agora vou tentar me especializar para tentar saber se eu vou ser enfermeiro, se eu vou ser um médico, se eu vou ser um biólogo. Então esse é o momento que ele se depara com o início da profissão dele. Que muitas vezes é através das perguntas, dos questionamentos, que a gente consegue até orientá-lo de fato, para que ele não caminhe num caminho mais longo, mas de uma forma mais simples e bem didática na sua profissão. Um aplicativo de motoristas voltado para o público feminino abriu mais vagas para mulheres que desejem trabalhar. Hugo Fernandes. Um aplicativo exclusivo para o transporte feminino. Esse é o Lady Driver, que estará realizando na próxima terça-feira um evento para atrair motoristas para se credenciarem nesse aplicativo. são 100 vagas disponíveis. E para falar a respeito desse evento, eu tenho aqui ao meu lado a Rebeca Cabral, ela que é empreendedora da Lady Driver. Rebeca, é um evento importante, porque é um tipo de aplicativo diferenciado, um aplicativo exclusivo para as mulheres que desejam trabalhar como motoristas. Exatamente. O nosso aplicativo está gerando uma demanda imensa, uma receitação maravilhosa no mercado e a gente precisa de mais motoristas. e contamos com todas as mulheres para divulgar esse evento, que é o Sexto Empreenda Motorista Lady Driver. Você que já é motorista por aplicativo, venha conhecer nossas vantagens. Pagamos 75% da corrida para a motorista. E você que deseja uma renda extra, já tem alguma profissão, ou deseja experimentar, está aposentada. Então, qualquer mulher que deseja ter uma renda extra e ainda mais, ser tratada com amorosidade, com segurança, com conforto, convido a todos, o evento é gratuito, no SEBRAE, às 14 horas. Agora, para a mulher que deseja se inserir nesse ramo de trabalho, qual o diferencial que a Lady Driver dá, o APP Lady Driver dá, além dos 75%? Primeiramente, a segurança. Infelizmente, 97% das mulheres que já utilizaram transporte por aplicativo já sofreram algum tipo de assédio. Então, a gente vem atraindo tanto motorista quanto passageiras para utilizar o aplicativo para passar a segurança. Além disso, o conforto, porque nossos carros são até 10 anos, sempre com ar-condicionado, quatro portas, e tem um treinamento especial para essas motoristas. Como temos o Lady Kiddles e o Lady Care, porque é o único aplicativo que tem autorização de transportar criança de 8 a 16 anos sem a presença do adulto, é um grande diferencial para as muitas mães. Tem o Lady Care, que também é para o idoso. Então, a Lady Driver é para a família, para a mulher, para a criança e para o idoso, com segurança, conforto e amorosidade. E como que essas mulheres podem se inscrever no evento? Tem algum site específico? Elas precisam se deslocar até algum ponto? Você vai no arroba Lady Grande Natal, o nosso Instagram, e lá tem o link de inscrição, ou procura a gente nas redes sociais, no nosso site, e no Sebrae, às 14 horas, na terça-feira. Importante, porque aqui em Natal ainda é recente o Lady Driver, são o quê? Oito meses. Isso, exatamente. Já está há oito anos no mercado nacional, a gente está chegando em Portugal, e aqui a gente já vai fazer oito meses de operação com muito sucesso. A seguir, Museu Câmara Cascudo tem vasta programação na 18ª Primavera dos Museus. Os detalhes a gente mostra já já. A TV Câmara Natal está com uma novidade. Agora você pode contar com o Legis Vídeos, uma plataforma de fácil acesso disponibilizada por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal de Natal e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para acessar, basta digitar o site cmn.al.rn.lege.br. Lá você encontra todos os eventos legislativos realizados a partir do mês de março de 2024. No site, você pode baixar o vídeo completo ou apenas uma parte. Outra ferramenta é fazer o download somente do áudio ou do vídeo. Não esqueça, o site do Legis Vídeos é o cmn.al.rn.lege.br. A página do YouTube da TV vai continuar ativa por meio do endereço eletrônico youtube.com barra TV Câmara Natal. O Conselho de Contabilidade está promovendo a campanha Doador de Sangue Bom. A campanha doador Sangue Bom tem mobilizado a classe contábil potiguar para exercitar a solidariedade doar sangue. Em sua quarta edição, a campanha esse ano deve superar as mais de 100 doações de 2023. O dia D da ação ocorre no próximo dia 28 de setembro. É uma campanha que o Conselho Regional de Contabilidade faz para a solidariedade dos profissionais da contabilidade e também toda a comunidade em geral. é falar para pessoas que sangue é vida. Doar sangue você pode salvar vidas. Então nós estamos na quarta campanha todo ano realizamos essa campanha muito bonita por sinal que nós temos adesão não somente da comunidade contábil como também outras pessoas que vêm doar sangue nesse período. Quem doa sangue hoje amanhã vai continuar doando sangue então é uma sequência ao longo do tempo que ele passa a conscientizar disso. Então essa campanha Contador Sangue Bom é uma campanha feita pelo Conselho de Contabilidade conforme falamos aqui há pouco tempo o ano passado nós temos mais de 100 doações a gente espera que esse ano consigamos dobrar mais de 100 doações no período. Iniciativas como essa contribuem para aumentar os estoques de sangue hoje de acordo com a diretora de apoio técnico do Emonorte apenas as tipagens negativas estão baixas. Quanto mais segmentos da sociedade se organizada unificasse a cultura da doação de sangue através da parceria com o Emonorte visando trazer para o banco ou para o fluxo mesmo novos doadores faz com que a necessidade de transfusão que é tão cotidiana seja apaziguada e tenhamos um estoque de segurança garantindo dessa maneira sangue com qualidade para todos que estão necessitando de transfusão. Miriam Mafra orienta sobre quem pode ser doador e os horários de funcionamento dos dois pontos de coleta em Natal. Pode ser doador pessoas que têm de 16 a 60 anos se for a primeira doação saudável pesar acima de 50 quilos e é interessante que sugerimos que quando você organizar se prevê fazer sua doação e essa doação também pode ser feita o agendamento através do site através do telefone então você durma bem no mínimo 6 horas venha bem alimentado busque se hidratar bastante no dia anterior e no dia da doação chegando ao Emo Norte ao posto de doação quer seja aqui na Alexandre ou no Partage você vai passar por toda uma avaliação se estiver dentro das condições para o dia faz a retirada do sangue é super seguro e com isso você tem a possibilidade de trazer saúde para você e vida para no mínimo quatro pessoas. A 18ª edição da Primavera dos Museus mobiliza museus em todo o país e aqui em Natal quem está com uma vasta programação até este sábado é o Museu Câmara Cascudo Em setembro o Museu Câmara Cascudo da UFRN apresenta uma programação diferente em celebração a 18ª Primavera dos Museus As ações têm como foco um tema comum que este ano é museus acessibilidade e inclusão destacando o papel vital destes locais na promoção do acesso universal para todos independente de condições físicas sensoriais ou cognitivas A temática deste ano é a inclusão e acessibilidade A importância da Primavera dos Museus é fazer movimentar nos museus isso no país inteiro mas a gente adere com bastante veemência é fazer movimentar várias atividades tem oficinas exposições mediações algumas mediações deste ano especializadas por conta da temática então tem um monte de atividades que a gente desempenha nessa semana da Primavera dos Museus Promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus o IBRAN durante a Primavera os visitantes poderão explorar exposições variadas algumas com recursos inclusivos como tradução em libras Nós temos oito exposições anatomia comparada que são grandes esqueletos que todo mundo adora e quinologia que fala sobre os rastros dos animais deixados na terra dinossauros da Bacia Potiguar que fala sobre os dinossauros que passaram por aqui aves e evolução que fala um pouco sobre o pensamento da evolução de Darwin paleontologia com os nossos fósseis navegar impreciso com o Marco de Touros o famoso Marco de Touros e as duas canoas mais antigas do Brasil e RN é terra indígena que fala um pouco sobre a luta desses povos aqui no Rio Grande do Norte temos também exposições virtuais no nosso site Dentre as atividades que estão estreando na Primavera aqui do Museu Câmara Cascudo está o sítio Escola Convivarque que possibilita ao visitante atuar como um verdadeiro arqueólogo trabalhando num sítio arqueológico foi muito legal a gente procurou algumas pedras rochas sobre para eles estudarem arqueologia voltaria outras vezes traria seus amigos aqui? Sim A empresária Silvia Rodrigues veio com a mãe aposentada e as filhas de 3 e 10 anos atraída pela programação Resolvi trazer as crianças para sair um pouquinho das telas e trazer minha mãe para ver aqui a exposição também para ver as orquídeas o momento de plantar muda e ver a questão da arqueologia também e minha filha mais velha também está estudando aí tem que aproveitar juntar o outro é agradável Já os estudantes Cauã Pereira e Emily Lima aproveitaram para conhecer melhor o acervo do Museu Câmara Cascudo ele inclusive que sonha em ser paleontólogo destacou o setor dos fósseis e participou das atividades relacionadas Algo novo eu nunca tinha experimentado é um museu e faz tempo que eu não tinha vindo também porque eu vim quando era criança e mudou muito aqui Eu sou fissurado em dinossauros aves, fósseis e só de saber que estava tendo essa exposição por aqui porque eu nunca tinha vindo quando eu soube eu falei eu vou achei incrível é realmente uma experiência bem não posso dizer única mas é bem divertida de se fazer O museu está aberto de terça a sábado de 8h30 ao meio dia das 13h às 16h em alguns dias a gente vai estar com o horário diferenciado é importante que entre no nosso site nas nossas redes sociais e verifique todos esses horários O grupo de teatro da UFRN estreia um novo espetáculo nesta quinta-feira no palco do Teatro Alberto Maranhão Edesiane Moreno conversou com o diretor e tem mais detalhes da peça que muito fala sobre o amor O grupo de teatro sobre relações sobre relações é isso aí Pode-se dizer que isso é um espetáculo musical? Não não é um musical é um espetáculo que tem teatro e dança mas é um espetáculo construído a partir mesmo da ideia de uma dramaturgia teatralizada a ideia de que o espectador se comove a partir de uma leitura de uma fábula construída no corpo Como é que foi para fazer essa montagem? Porque muita gente não sabe que já era o Camilo que é um ator que ele era escritor Como é que foi descobrir esse conto para se inspirar e montar o espetáculo? Eu fazia cinco anos que não dirigia teatro já estava querendo nem mais dirigir e aos meninos Leônidas e Robson que são os dois atores que também são professores da UFRN pesquisadores dessa área fundadores do Arquétipos eles me cativaram e me mostraram esse conto e eu fiquei muito surpreso que Gero seja um ator muito famoso e também um escritor incrível e o conto é delicioso Em cima desse conto nós construímos uma base corporal e as cenas nasceram da ideia do conto e do trabalho corporal desses atores Quantos atores atuam no espetáculo? Dois o professor Robson e o professor Leônidas mas eles constroem várias pessoas a cena se desenvolve tanto do ponto de vista da narrativa como do ponto de vista do drama específico de vários personagens a família dos dois amantes os amantes o que a gente imagina eles criam muitas coisas eles são incríveis em cena O espetáculo está bem desenhado bem comovente o trabalho corporal é incrível não porque isso seja nosso mas a gente investe na ideia de que um bom teatro é um teatro bem preparado e é um teatro que respeita o público e é isso que a gente constrói Qual a expectativa para a estreia do espetáculo em si e o nascimento do conto? A expectativa é muito boa porque o espetáculo ele é bem redondo ele está bem construído ele é bonito ele tem uma música incrível de Caio Padilha Caio faz compôs canções incríveis para o espetáculo o espetáculo é bem construído do ponto de vista coreográfico a dramaturgia eu sou suspeito a falar porque é uma das minhas áreas prediletas mas é um desenho bonito então eu gostaria muito que todo mundo visse porque é feito com amor e fala de amor nesse momento tão difícil em que está todo mundo complicado discutindo brigando se contrapondo com muito ódio espalhado a gente vem falar de amor do amor que a família pensa que sente do amor que as pessoas sentem da impossibilidade de amar do amor que nos devora do amor que nos estraçalha mas também do amor que nos cura o espetáculo vai ser às 20 horas na quinta-feira amanhã e ele vai ser no Alberto Maranhão esse teatro lindo que nós temos essa pérola que nós temos e eu gostaria muito que todo mundo viesse os ingressos são pelo Simpla você entra no Instagram do projeto do espetáculo que é airere.quilesum e na bio tem o link e você clica lá já entra direto para comprar seu ingresso e assim mais do que a ideia comercial é a ideia de que nós estamos fazendo cultura que essa cidade maravilhosa tem cultura de alta qualidade o espetáculo vai para o México mês que vem nós fomos convidados para fazer cinco cidades no México então assim está lindo está bonito e o público merece coisa boa e ainda com informações culturais o festival MPB 84 conhecido por promover a música autoral potiguar anunciou a abertura das inscrições para o concurso de bandas da edição 2024 Hugo Fernandes as inscrições para participar do festival MPB 84 são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de outubro os músicos selecionados terão a oportunidade de se apresentar no palco da Casa de Apostas Arena das Dunas durante os dias 14 e 15 de novembro o concurso vai premiar os vencedores com troféus e prêmios em dinheiro totalizando 10 mil reais e além disso o grande campeão terá a chance de abrir o show do dia 15 de novembro dividido o palco com artistas renomados da música brasileira como Jota Quest Marcelo Falcão Hector Marques e a banda Alforria que celebra 30 anos de carreira podem participar do concurso autores e intérpretes brasileiros ou naturalizados nascidos ou residentes no Rio Grande do Norte para se inscrever os interessados devem acessar o perfil da Viva Promoções no Instagram e seguir as orientações disponíveis no edital o festival MPB 84 se inspira nos tradicionais festivais da canção das décadas de 60 e 70 e visa promover a música autoral produzida aqui no Estado e você vai ver depois do intervalo informações para a qualificação profissional sobre o curso inédito aberto pelo Senai para a manutenção de veículos elétricos nós voltamos já a castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes o mesmo casal com a sua doação para a castração vai gerar menos 70 mil animais nas ruas castração é a solução faça a diferença pelo site uniãopetbrasil.org Estamos de volta com o Câmara Repórter para falar de uma oportunidade de qualificação profissional no Senai é que com a chegada dos carros elétricos aqui ao mercado do Rio Grande do Norte é necessário mão de obra qualificada e o Senai abriu vagas para novos cursos para esse setor e para falar sobre isso a gente recebe aqui o Davidson Rangel que é instrutor de educação profissional do Senai para conversar com a gente sobre esses cursos seja bem-vindo Davidson Agradeço o convite exatamente são três cursos que o Senai está ofertando agora um curso de 20 horas um curso de 100 horas e um curso de 160 horas o curso de 20 horas é mais um curso introdutório é um curso voltado para o público para estudantes para gestores que precisam entender um pouco os conceitos dos veículos elétricos o segundo curso é um curso de 100 horas voltado a parte de trabalhos seguros em veículos elétricos com alta tensão esse curso nasceu foi fruto de um projeto em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria de Trier na Alemanha e o pessoal do Instituto Federal do Sul de Minas e de Santa Catarina então esse projeto foi comprado por essas três instituições com a Câmara de Comércio e Indústria de Trier a partir daí foi feito todo um mapeamento e visto a necessidade que as empresas estão solicitando para atender a parte de veículos elétricos então esse curso já foi criado através de uma pesquisa de mercado de mais de 100 empresas concessionárias oficinas startups e a partir daí foi identificado justamente essa demanda desse perfil de profissional então o curso já foi criado para atender essa demanda de mercado e é uma demanda imediata né Davidson já temos concessionárias aqui fábricas de montadoras de carros elétricos instaladas no Brasil então é importante ter essa mão de obra qualificada exatamente é uma tendência de mercado que a gente vê que a cada dia os meses subsequentes eles estão superando em comparativo com o ano passado cada vez mais esse gráfico ele está aumentando ele tendo a ser exponencial então isso não é só uma tendência a nível nacional é uma tendência mundial os veículos elétricos eles estão praticamente dominando o mercado e a tendência é que eles aumentem cada vez mais para isso é necessário também a mão de obra não adianta vender vários veículos e a partir daí deu algum problema quem vai ajeitar então a gente precisa capacitar esses profissionais até mesmo oficinas que vão trabalhar com essa parte de manutenção eles tem que ter noção que o veículo elétrico não é um veículo digamos assim a combustão ele tem um risco tem veículos que passam de mil volts nível de tensão então se não tomar cuidado pode sofrer um acidente e pode ser fatal então esse é o objetivo do curso justamente qualificar esses profissionais para que a manutenção ela seja uma manutenção sem risco para o profissional que está trabalhando certo e você falou na verdade que são três cursos esse maior de 100 horas o inicial e o terceiro qual seria? esse terceiro é um curso de 160 horas esse curso ele foi criado com um projeto que foi submetido ao Banco do Nordeste que foi aprovado em 2022 o projeto iniciou em 2023 que é a criação do curso de convertidor e mantenedor de veículos elétricos na época que esse projeto foi submetido e foi aprovado o veículo elétrico mais barato que a gente tinha no Brasil era o cuide elétrico que era na faixa de próximo de 150 mil reais então foi feito um estudo e foi mostrado que realmente era viável assim como também na Europa o pessoal estava adotando para veículos clássicos esses kits de conversão então agora com o decorrer do projeto uma das entregas do projeto é justamente esse entregar um curso de conversão e manutenção de veículos elétricos então para os entusiastas de veículos elétricos futuramente a tendência é que os preços de bateria ela comecem a cair já tem estudos que mostram que nos próximos cinco anos o preço ele tende a cair bastante então assim tanto para a parte das baterias como também para a parte de powertrain você pode comprar seu kit fazer a conversão e ter um veículo elétrico para o seu dia a dia com um custo digamos assim bem mais acessível esses custos claro demandam um investimento da parte de quem estiver interessado mas é bom ressaltar que independente do valor com essa demanda enfim necessária e imediata o retorno desse investimento vai ser também rápido exatamente o profissional para quem está na área tecnológica a atualização é constante então novas tecnologias é necessário para o profissional continuar no mercado se tornar competitivo e que ele se atualize e se mantenha a par do mercado de tudo que está acontecendo para que ele não digamos assim não fique ultrapassado ele consiga caminhar junto com o mercado claro se adaptar realmente ao momento exatamente Davidson e esses cursos já começam esse ano e próximo ano qual é a previsão pronto esse curso de trabalho de seguros em veículos elétricos de alta tensão que é a maior demanda que foi diagnosticado com base nas pesquisas de mercado já inicia esse ano o de 20 horas também e o de conversão ficou para o início de fevereiro devido a carga horária de 160 horas como a gente tem um período de recesso não ficaria interessante ter que parar o curso e voltar no ano que vem então postergamos para fevereiro fevereiro de 2025 agora ainda em setembro já começa ou não em outubro começam as aulas exatamente então tem vaga ainda quem quiser pode se inscrever como é que faz tem já tem na página do Senai você vai ter aí 20 vagas para cada curso desse então digamos assim são poucas vagas então não perca tempo corra atrás já entra em contato com o Senai Senai do Rio Grande do Norte na plataforma digital e você vai ter acesso aos valores formas de pagamento e também o período do curso tá bom então muito interessante mesmo assim por isso mesmo que a gente trouxe essa informação com essa oportunidade porque é a nova mão de obra do momento exatamente muito obrigada aqui pelas suas informações obrigado e esta edição do Câmara Repórter fica por aqui é você que nos acompanha obrigada pela sua audiência a gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias da Câmara Municipal e também sobre o que acontece na nossa cidade tchau